Oi gente, eu vou começar mais um vlogão essa semana, a semana especial de Natal. Não sei como é que vai ser, como é que vai ficar, mas é isso. Espero que vocês gostem, não saiam daí. Quantos são os coloridos do arco baleno? Agora toca a Thomas. L'ultimo é Thomas. Aspetta, o outro é dois. Adesso tio Paolo, com uma pergunta importante, sete, sete pesce. Macina da nonna Candida. Bravo! Agora toca a Thomas, tem 5 pezzi de torta, 3 pezzi de torta, 3 pezzi de torta, quantos ne mancanam? Bravo! Bravo! Adesso l'ultima a Thomas, oi sei pronto a me andar a prender o giocato? Não, mas, per o passo, a Zia Caducelli deve nasconde. Sei pronto a me andar a prender o giocato? Por que estou pensando? Chi é o zio o più bello? Tu! Agora a gente já está aqui em Cassino, a gente vê de novo, passear por aqui, fazer mais outras compritas. Onde é que a gente está? Cassino. No Mercadinho de Natal, olha ali, tanta novidade, tanta coisa legal. Aqui eu vou mostrar para vocês, olha, isso aqui tudo é doce. Olha aqui que loucura. Tudo doce e colorido. Olha aqui a chupetinha. Tem muita coisa legal, aqui é só bijuteria, coisas de lã, chapéu, cachecóis e a gente está aqui passeando e vendo alguma coisa. Exato. Se tiver alguma coisa interessante, eu compro. É, agora eu não encontrei nada. Não, agora a gente precisa até comprar o presente do amigo secreto, né mãe? É. Só encontrei uma antiguidade, doce. E aí, amor, que tá? Muito frio, gente! Meu Deus! Frio! Tá geladíssimo. É. 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 Vai, amor, foi a panora, tá? Sim. Ui! Cadê Sofim? É. E os sapatos com rodas. Sabe não, agora. Não, anda normal. Não sabe não. Anda normal, anda normal. Anda normal. Anda normal. Atenta. Anda normal. Ele acende a luzinha. Acende a luzinha. Acende, é. É. Anda normal. Já estamos dentro dessa loja de novo. Aqui comprando, cheio. Olha o que que eu encontrei, ó. Minha plantinha. Aqui, ó. Leite de coco. A mãe já tá ali com as mãos cheias. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha. Olha aí. Eu estou tanto muito. Olha aí. Oi, gente. Bom dia. Hoje é segunda-feira. E eu tô aqui. Vou cobrir agora o presente do Paulo que chegou. Mostro pra vocês, eu acho. Chegou esse pacote aqui. Eu comprei online. E é um smartwatch, que é aquele relógio que tem as funções do celular, né. Recebe as mensagens, recebe, faz ligação, tem câmera, faz foto. Um smartwatch. Aí agora eu vou cobrir. Vou fazer o pacotinho de presente. Vou mostrar pra vocês também o que eu comprei ontem. Do meu amigo secreto, eu já comprei, que é o Paulo. Aí eu comprei um jeans. Falta o amigo secreto da Sophie, que é a Carol. E ela disse que quer um vestido e um sapato. Um vestido e um sapato. E eu vou ver de comprar. Deixa eu mostrar aqui. Foi ele que escolheu ontem. Só que ele não sabia que era pra ele. O número aqui é o cinquenta. Um cinquenta por cento de desconto. Foi nove e pouco. Dez euro. Essa calça. A gente comprou ontem no shopping. Ele é assim. Ficou ótimo nele. Aí eu fui e comprei também esse jeans aqui. Nesse modelo mais descolado, rasgado. Eu comprei pro meu irmão, pra minha mãe levar. Ó. Essa calça aqui. E... Esse vestido pra Sophie. Olha que lindo. Olha aqui que lindo. E... Aí vem com esse... Cobre esse palo aqui, ó. De peluche. Muito bonitinho. Ela gostou. Esse vestido... Foi... Também tava em promoção. Olha aqui. O vestido completo. R$11,95. Nessa loja. No shopping. A David. Tantaram. Esse aqui é do Paulo. Pronto. O pacotinho pronto. Gente. Já estamos aqui de novo. No shopping. Dessa vez. A gente veio com a Kathleen. Que a Kathleen vai começar a fazer as comprinhas dela. De Natal. A gente passou também em Vaira no Bar. Pra comprar... Os presentes do amigo secreto. E... Daqui meu chaveirinho. A gente vai ali. Ver o presente pro Marquito. Quer querer comprar? Cadê ela? Escapou. Ah... Eu vou tomar água. É... É... Mãe. 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 Aí vai ele com a cesta. Tu vai que perguntar, hein? É. Ah, ok. E tu, Kathleen? O que é que tu vai comprar? Hum? Eu vou comprar... O que é que tu vai comprar? Ó. Esse é um papel do sol. O que é que tu... Ah, tá aliando gravitei. Não tem não. Tensi. Estai bem. Estai bem. A vez. Apierta a minha barriga. Bem-vindos. Que bem. É. Olha a maquininha de lavar... De lavar a louça. O que mais? O aço. Aqui panelinha. Panela. A cafeteira, olha. A cafeteira. A cafeteira. Eu já sou de criança. A máquina registradora do supermercado. Pera. Ya. O Paulo já foi ali com as copoixadeiras. Ai. Agora a gente vai comer qualquer coisa por aqui. Eu quero um franguinho assado. Quem quer franguinho assado? Levanta o dedo. Eu. Vamos mudar essa sacola aí, doutor. E vai ter papel? Tem. O presente do macio também tá limpo. Não 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 tá limpo. Ai. Chove. Hoje chove. Chove. Hoje chove. Hoje chove. A gente vai ali comer um franguinho assadinho. Agora a gente eu pra cá. Vai comer agora um franguinho assado. Aqui no Chef Polo. Polo Chef. Ó. Ali onde faz a pizza. Que que? Ou no Chef. Que que? Ou no Chef. Que que? Que que? 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 Hoje que dia é? Hoje é quarta-feira Hoje é quarta-feira Olha o que me deu na escola Ai foi, a comune E deu panetone pra todas as crianças O panetone, biscoito Chocolate Isso daí é cereal Ah, é chocolate também Não, biscoitinho, panetone, chocolate em barra e chocolatinho Não Esse é em barra Não, esse aqui É tipo trufo E o Papai Noel veio aqui de novo, é? É Porque a gente não já tinha levado uma ruma de presente lá pra nona Muita Mas tem de novo Tem de novo O Papai Noel veio só aqui, não vai dar nada Porque ontem a Keke foi fazer as compras de Natal Aquela cesta ali eu vou dar pros meus compadres Aquela outra cesta de baixo eu vou dar pra mãe do Marquito que veio me visitar Ali tem os presentes do amigo secreto pro Réveillon Que a gente vai deixar aqui E os outros a gente vai levar lá pra nona Que a árvore de lá também já tá lotada É tão bom comprar presente Pensar na pessoa Receber presente também é muito bom O meu presente que me deu a minha tia Tu nem sabe ainda Ah, é uma caixa grande, é? É, é uma caixa grande E o do Thomas é assim E o do Thomas é pequenininha? É O que será que tem dentro? Ah, não sei Vou esperar Sim, amanhã Amanhã vem o Papai Noel Não, não é amanhã, não é sábado Domenica Domingo Domingo É Amanhã é quinta Depois de quinta vem sexta, tu sabe Não Mas o Papai Noel vem à noite E ele vem à noite Não, o presente que o Papai Noel vai trazer é outra coisa Mas domingo é que a gente vai lá pra nona almoçar E depois tem os presentes Ela já tá ali É O filho tá assistindo um pouquinho de desenho Daqui a pouco ela vai pra escola Vamos assim mesmo, gelado? É, vai devagar Vou embrulhar agora o presente da amiga secreta Mas ouvi Mas ouvi Mostra aqui pra vocês Essa bota aqui, ó Nessa caixinha Que é a outra E um vestido Que tem esse detalhe aqui Tomara que ela goste Acho que ela vai gostar Vou colocar aqui nessa sacola E a blusa que eu comprei ontem Eu aproveitei e não podia sair de lá sem comprar alguma coisinha pra mim Olha como é fofo Isso aqui é veludo Veludo verde A cor do próximo ano é verde Verde e suas tendências Olha aí Eu já entrei na tendência de cor pra 2017 Aí eu comprei esse leggings Que tem um zíper aqui Sempre Ele veste SM Ele é bem estreitinho nas pernas Vou comprar essa roupa Olha aí o almoço de hoje O que a KK fez? Pasta salmone O Paulo tá abrindo ali o vinho Tem um pouquinho de suco de laranja pro Paulo Que ele não bebe E eu vou atacar A mãe tá ali Não gosta não? Não E ali a TV brasileira Que a gente colocou na Globo News Vai não cair Hoje é surfitar no salão A mãe também é cortar a capela Vou mandar lá pra Fátima Ela já tá me traindo A mãe também não deixava A faceta por cabelo de vocês Eu que gostava de cortar Ele curte Não Ele não deixava Eu vou pegar a outra Eu dupo? Sim, dupo C'è o meu nome, Anthony C'è o meu stesso nome E agora eu digo a Fátima, a Fátima corta o cabelo da mãe sempre assim. Olha a mamãe. Está passando o cabelo. O papai está aqui. Olha, o garoto está me faltando. Uhul! Mãe, gostou do seu cabelo novo? Amei! Fica linda assim com esse corte. Sophie, você gostou? Foi que eu mostrei a foto do Anthony. Olha aí. E o meu. E o do Paulo, ele não fez nada dessa vez. Mentira! Uma vez por mês ele está aqui no Anthony. Anthony é amigo dele de infância. Ah, é? É! Pois é, gente. Daqui a pouco vamos visitar a minha madre. A Mariela. A gente vai passar agora aonde? A casa da minha vovó. Ah, agora vamos lá na Helena. Isso é ruim. Ela pegou a Cátie. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha que tem um chão? O que você acha que tem um chão? Porque se não vai, não dá uma mulher queira. Mas isso é um pequeno? Não, não é um chão. Melo! O que é uma chão? Tô, você acha que vai embora? Ok. Oi gente, bom dia. Hoje é quinta-feira e essa manhã recebi uma notícia triste que minha avó faleceu no Brasil. A gente tá aqui conversando com a minha irmã, aqui no Facebook, no message, e ela tá contando como foi, que a avó foi internada e depois teve o coma e não resistiu e veio a falecer nessa madrugada. E eu tô de luto hoje, né, mas a vida continua, a missão dela foi cumprida aqui, Deus sabe o que faz. Não botaram nenhum soro, né? Nenhum sofrimento, nada. Porque o soro alimenta, não botaram nenhum soro pra alimentar. E ela tava sempre... Só restam as lembranças boas da minha infância, o cozido de frango que eu gostava. Quando a gente ia nos domingos, comer lá onde se juntava a família, a gente ia todo domingo, a gente brincava com os primos. Me lembro dessa parte da minha infância, dessa parte boa. É isso, a vida. Queria estar lá junto da família, pra abraçar, pra estar junto. Só pra reviver os momentos bons, não pra estar triste. Ela não tinha chegado a 80 ainda não. Mas, por isso, esse é o preço que a gente paga cada vez que a gente perde um ente querido, que a gente tá longe. Pra que tu não perguntou? Pra que tu não perguntou pra levar lá pra eternidade? É isso, gente. E não, agora. Oi, gente. Bom dia. Eu já tô arrumada, tô indo no supermercado. Comprar algumas coisas pra amanhã. Eu quero fazer uns docinhos, porque amanhã vem me visitar a mãe do Marquito, do Daniele, o namorado da Kathleen. E é a primeira vez que ela vem aqui, né? Então, eu quero oferecer algumas coisinhas, alguns docinhos, algumas coisas. E também eu tô indo comprar um sapato pra Sophie, porque faltou o sapato. Tanta coisa, corre, corre, presente e tudo. E eu tava olhando ali, separando o vestido da menina, falta o sapato. Aí eu vou ver de comprar o sapato e vou imprimir. E eu vou deixar aqui, ó, o diploma que eu preparei. Eu preparei ontem de manhã, foi. Preparei ontem de manhã, não mostrei pra vocês, porque é um corre, corre. Mas agora eu vou mostrar. Eu preparei dois diplomas de menino bom, de criança boa. Um pra Sophie e um pro Thomas. E uma cartinha do Papai Noel, que o Papai Noel vai entregar junto com o presentinho. É algumas palavrinhas do Papai Noel, eu vou botar aqui, ó, pra vocês. Como foi que eu escrevi? Tá escrito em italiano, mas quer dizer que o Papai Noel pensa na Sophie, que ela tem que ser uma menina boa e tudo mais. E é isso, eu tô indo agora. A gente não tomou nem café, mas já preparei tudo, já tá tudo organizado. Tô indo. Vocês vão acompanhar aí tudo. Mãe! Bom dia, Paulo. Bom dia. A gente tá já a caminho aqui de Vairano. Onde a gente vai resolver aquelas coisas lá que eu falei. Ontem a minha avó faleceu. E o que eu tenho só lembranças de quando a gente ia da infância, quando a gente ia pra casa dela e ela fazia um franguinho cozido. É uma lembrança que eu tenho da infância, é como se todo domingo eu fosse lá pra comer o franguinho da avó. Porque a gente ia almoçar sempre. Todo domingo a gente ia almoçar da avó. E tinha mais o que? Ah, eu me lembro bem a casa dela, que era cheia de bibelô e paninho. Não, não era paninho. Era toalhinha. Era toalhinha de crochê. Porque ela fazia crochê nas horas vagas, porque ela era costureira na realidade. Ela fez muita roupa pra você. Ela costurava. Então ela trabalhava em casa para uma fábrica. Ela pegava os tecidos, né, já cortados e tudo. E ela trabalhava em casa. Fazia roupa de criança. Era, costurava. E ela fazia as roupas de criança, fazia também pra nós as roupinhas. Então era muito bom. Pra casa da avó. Nessa época, eu me lembro, ela morava no José Valter, né, era mãe? É. É, no José Valter, um bairro de Fortaleza. Então pra chegar nesse bairro, era uma viagem. Era saindo do... De onde morava pra pegar... É, mas do centro, né, porque a gente morava sempre. A gente ainda tem a casa ali no Dionísio Torres, perto da Pontes Vieira e Guatemim. Então tinha que sair de lá pra ir pra uma região metropolitana, porque José Valter é longe, é fora. Então essas lembranças que eu tenho da minha avó. Ela faleceu com 76, 76 anos, mãe. Era muito velha. 78. 78 anos. É, minha avó por parte de pai. Ela é a mãe do meu pai. Se chamava Fátima. Lá no Brasil, moro e tá muito jovem. É. Por quê? Aqui os velhos vivem muito. Aqui os velhos vivem muito mesmo. Aqui... Acho que vai morrer primeiro do que eu. Aqui o velho vive... Por exemplo, a Nona tem 95 anos, ainda tá vivinha, durinha, lúcida. Minha avó... Minha avó teve dois AVCs. Então ela já não tava vivendo com tanta alegria como era antes. A última vez que eu vi a minha avó foi na videochamada. Eu tava falando com meu pai e eu disse, eu quero ver a avó. Mostrei a Sophie, a ela. Ela não conhecia, né? Não, assim, de... Ela sabia que tinha uma bisneta italiana, mas não sabia que... Não conhecia a fisionomia da Sophie. Eu mostrei há um mês atrás, mais ou menos. É isso. Vai ficar as lembranças boas e as memórias. É isso. E ela era muito rígida, viu, minha avó? É. Aqueles mimos ficavam ali na mesa, não deixavam ninguém pegar, não. Ninguém mexia nas corretelas, não. Tinha que ser menino educado. Casa arrumada sempre. Casa arrumada sempre. É isso aí. Chegava com vocês lá. Agora tem uma proeza. Você misturou o colorau da sua avó com sal. Olha, a menina ainda fez isso, não lembrou disso, não? Fiz. Olha aí, olha as coisas, tá vendo? Aí vem assim, bora. Vamos, peraí que eu vou aqui na loja de sapato comprar o sapato da Sophie. Chegamos de casa. Olha só pra isso. Eu quero descartar um pouquinho. A mãe já tá ali organizando as coisas. Eu vou lá ajudar ela, né? E fazer o almoço. Vou fazer uma pasta com estomacinho cereja. E a mamãe, pra mim, ela vai fazer isso. Eu vou fazer umas bolinhas de mussarela. Essa bolinha é de queijo? É, só que é de mussarela. Eu gosto. O papel é contra dois. Olha aí. Daqui a pouco eu volto com vocês. Olha ali. Bom esse pãozinho. É bom? Isso é corneto. Pois é. Nunca mais eu tinha visto ele. Porque eu não comprei, eu não comprei não, porque o Paulo come muito. Ele come muito de manhã. Como quer dizer? De manhã, comendo a merenda, comendo todo o tempo. Aí tem que controlar. É isso, não engorda. Olha, menina! Tá um, não for não. Deixa ele lá ajudar a mãe, né? Depois eu volto. Contando mais novidades. Ah, eu encontrei o sapato da Sophie. Não foi, Sophie? Minha. Cadê? Mostra o teu sapato. Tá bom. Traz pra cá. Vai, mostra. Tu gostou, Adnir? É, gostei. É preto, porque... O que você tem aqui, essa luz? Tá muito escuro. Olha, esse é o escuro. Ah, pronto. Esse aqui é o sapato. É preto, porque o vestido é azul. Mas é quase igual. Bom, gente, eu vou ali ajudar a mãe a terminar, né? E depois eu volto. Tchau, tchau. Tchau. Olha aqui o tanto de laranja que o Paulo foi pegar ali na... Laranja e... Como é o nome disso? Como é o nome disso aqui? Tangerina. Olha aqui. Lá no terreno da Zia. Ele dizia que tinha. Olha aqui. E limão também. Oi, que delícia. Olha ali. Meu patinho. Por vento, Sophie. Cadê? Que delícia. Mamãe, eu tenho gostei. Olha aqui. A pasta fresca com pomodorini. Vamos almoçar agora. Oi, gente. Hoje é sábado. Sábado de Natal. Hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Ontem eu já fiz as unhas. Olha aqui. Olha. Eu fiz um vermelho com francesinhas douradas. Aí hoje tem... Eu tenho que preparar agora um café da manhã. Pra mãe do Daniel e do namorado da Ketlin. Que vem hoje aqui. Nos visitar. E... O que mais? Aí na parte da tarde eu tenho que dar uma organizada mais na casa. Hoje eu não cozinho. Porque a gente vai jantar lá na Helena, na minha sogra. E amanhã também. Vocês vão ver ali a nossa árvore. O que tem de presente esse ano, viu? A gente comprou bastante coisa pra presentear. Quer dizer, a família só entra em nós. É... Uma coisa aqui, outra coisa ali. Tem presente meu. Tem presente da minha mãe. Tem presente do Paulo. Tem presente da Ketlin. E... E lá na minha sogra é que tem presente mesmo. Muitos, muitos, muitos. Algumas coisas são mais lembrancinhas e tudo. Nada... Não sei. Coisa extremamente... Extremamente cara. E é isso. Agora eu vou descer. Vou tomar um cafezinho. Né? Antes que chegue... Ai, eu quero fazer um doce. Um torrone... De chocolate. Vamos lá fazer o torrone de chocolate? Vamos lá, então. Bom, isso aqui... Tô cortando aqui as nocholas. Que é o avelã. Isso aqui é avelã. Ó. Que é pra colocar ali naquele chocolate. Depois eu congelo e ele fica torrone. Tô cortando aqui. 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 Quando eu vou colocar o torrone. Tô cortando aqui. Nessa forminha. E depois levo pro freezer. Pra endurecer o chocolate. ó, pronto agora eu tampo vou colocar agora lá aí a Kekê tá ali ajeitando a mesa tá quase pronta café da manhã falta o pão olha aqui o que eu fiz eu não gravei porque eu não podia tá com a mão fazendo e tá todo mundo ocupado não tinha quem fizesse o vídeo mas eu fiz essa árvore de Natal e agora eu vou colocar no forno a mamãe já fiz o gado olha essa aqui é a mesa olha a mesa mesa pronta já aqui tem bolo, presunto olha a mesa Manda um beijo! Tchau! É a mistura do Marquete, não é a Bela? É a mistura do Marquete, não é a Bela? O que é? É a mistura do Luê! É a Bela? É a Bela? Ela é a Bela? Senta aqui para tirar foto! Grazie! Não, é pra essas meninas que pegam a lagarta! Não é aquele que é o Bela? Muito bom! Eu não quero beber, é? Cadê a tua? É a mistura do Marquete! Riva! Olha! Quem será? Que carinho! Que carinho! Você não é branco, hein? Ah, é branco, é? Ah, um cabelinho! O que é para fazer a bala de cima? É bom Adolio Tem mais Tem mais Tem mais Mas quantos regais? Ah, esse! Oh! Certo! Oh! Ah, um cabelinho! 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 Mas é verdade, uma bolinha te ama Ascoltou! Ah, que bela! Ascoltou? É mais bonita, essa! Sim, combina com um portafolio Ah, 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 ah! Quem é? Ah, um cabelinho! Ah, não, não é? Não, não é bela, é bela! Não é para fazer uma coisa! Ah, é! Não, não é para fazer uma coisa! Ah, essa é uma coisa! Ah, é uma coisa boa! Ah, é uma coisa boa! Ah, é a coisa boa! Oi gente, bom, já tô arrumada, é Natal, na Vigília de Natal, hoje é 24, sábado de noite, aqui já são mais ou menos às sete e meia, eu tô saindo, eu tô indo lá pra casa da minha sogra, eu já tô arrumada, eu coloquei essa blusinha aqui, vocês vão ver, depois eu vou fazer uma foto, bota, calça, na realidade lá, a festa mesmo, abrir os presentes é só amanhã, hoje é o jantar, hoje a gente vai comer bastante, hoje a noite o Papai Noel vai passar por aqui, porque a Sofie fez uma boa menina esse ano, estudou, não foi Sofie? Então é isso gente, eu tô de saída, eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, eu já gravei, já deixei ali ó, subindo um videozinho, muito pequenininho, só mesmo pra desejar Feliz Natal, carinhoso pra todos vocês que acompanham e acompanharam e acompanham aqui o meu canal. Beijo, a gente se vê já já, eu tô de saída. Tchau! A Missa dos Anjos Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Oi gente, bom dia, hoje é domingo e eu já tô aqui ó, prontinho, eu fiz uns cachinhos, coloquei essa malha aqui ó, é uma blusa só, mas tem esse detalhe aqui da golinha, ó, aqui, isso daqui é de pelúcia, mas tem uns brilhos, como vocês estão vendo aí, tem uns prateados, ó, um leggings, vou mostrar aqui com a outra câmera. Com essa bota, com essa bota, eu coloquei esses dois detalhes, essas duas pulseiras, essa daqui tem o S de Sophie, ó, tem o S daqui, essa outra pulseira, foi presente da minha sobra, há uns tempos atrás. Aí, de brinco, eu coloquei esse aqui durado com bolinhas, ó, aqui, os detalhes, as unhas de ontem, né, vermelho com francesinha duradas. E é isso, o cabelo, a make eu fiz com a minha Nect 3, eu coloquei aqui, é porque não dá pra ver direito, mas eu fiz uma sombra rosinha clara aqui dentro, e o, aquele mais escuro, que não é preto, com partículas, quer dizer, um preto com partículas rosa. Esfumei aqui embaixo com lápis, fiz um delineado fininho. O batom é o twig, da MAC, com um contorno. É, essa é a minha maquiagem. Eu vou terminar o vlogão agora, e vou começar um novo vlogão, ou então um especial de Natal, porque eu vou mostrar junto com a entrega dos presentes. É isso, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo, feliz Natal. Que o Natal de vocês tenha sido maravilhoso, com fartura, divertimento e muita alegria. Beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.